Olá, meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e vou ministrar hoje uma aula a convite da coordenação do curso da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais para os alunos que estão no curso de formação. Nosso tema é obstáculos à cura. Nós podemos vê-lo em diversas áreas, seja da parte teórica ou da prática. Eu gostaria de iniciar com o conceito de cura, para onde os nossos olhos vão se voltar para a análise que é indispensável para que o homeopata tenha uma noção maior da complexidade do seu trabalho e dos fatores envolvidos. Vamos ao conceito. Curar-se é atingir a plenitude individual possível, mantendo-se um sujeito centrado. Dura, geralmente, um tempo variável até que a pessoa enfrente novos desafios ou aflore algum conflito interno. Eu acho muito interessante que a gente analise esse tema pelo viés que envolve a predisposição por um lado e a suscetibilidade pelo outro. Curar-se é conseguir um autocontrole relacionado à sua tendência a manifestar alterações espontaneamente, o que corresponde à predisposição, e, ao mesmo tempo, obter um fechamento da sua suscetibilidade, de forma que as coisas externas, as circunstâncias, os elementos não te atinjam, não te tragam um transtorno importante e não te movam a algum estado emocional que seja ruim ou desagradável. Passo seguinte, ainda em relação a esse conceito de cura, é que a pessoa resgata a sua liberdade. Uma vez que ela não age mais compulsivamente de acordo com a predisposição e nem age influenciado, movido pela sua suscetibilidade, a pessoa volta a escolher como vai lidar, como é que ela vai reagir, como ela vai falar. É uma restauração da sua liberdade, da sua capacidade de fazer escolhas, ainda que ele venha a reiterar algumas das escolhas anteriores, alguns dos procedimentos que ele costumava ter, mas, pelo menos, ele passa por alguma fase, algum momento, pelo menos, fica muito claro, fica muito nítido que essa pessoa vivenciou novamente a maravilha de fazer escolha. Enfermidade a seu turno é o retrato da história de vida do paciente. Os órgãos acometidos e seus respectivos sintomas expõem o percurso emocional do indivíduo, traduzindo para o corpo uma série de sentimentos e reações vivenciadas ao longo do tempo. Talvez seja muita presunção da parte da homeopatia, mas nós conseguimos, um percentual de pacientes que recorrem à terapêutica homeopática, aquilo que a gente chama da cura da pessoa, de uma forma global. Isso aí é o supra-sumo da atividade homeopática. Não é a única possibilidade, tem subprodutos também, que é você trabalhar com as informações dos medicamentos de uma forma restrita, algum grupo de sintomas do paciente, que nós chamamos de uso do medicamento homeopático como específico. Mas eu vou me limitar a abordar o assunto voltado para essa dimensão, que é adequar o medicamento para o paciente e ver o processo de cura em andamento e, ao mesmo tempo, detectar os obstáculos que acontecem e eles surgem em praticamente cinco áreas. No profissional, no medicamento, na homeopatia, no paciente e na sociedade. E esses obstáculos podem ser tão intensos a ponto de dificultar a cura de algumas pessoas. Eu considero que é um capítulo importantíssimo, porque depois de todo o trabalho, de estudo, de formação, de atender um paciente com muito cuidado, com bastante tempo, muita atenção e você ter prejuízos no resultado em função desses obstáculos que estão espalhados na nossa atividade, está relacionado com o sujeito como um todo. E como eu disse agora mesmo, a doença é um reflexo, é uma manifestação da forma de ser do indivíduo, dos seus sentimentos, percepções, significados, atitudes. Tudo isso você junta no que a pessoa é, como ela vive, como ela reage, como ela se sente, como ela sofre, como ela pensa. E isso, com o tempo, desde que adquira importância no seu emocional, pode, com o passar dos dias, dos anos, se manifestar no seu corpo. Essa é a doença clássica. Aquela que você estabelece relações bem fáceis para o homeopata, de identificar o transtorno, o sintoma, a alteração orgânica com a questão emocional. E com isso, estabelece-se paralelo. E a cura dessa enfermidade no orgânico depende muito da cura do emocional. Elas acontecem, geralmente, de uma forma paralela. É claro que algumas pessoas tendem a manifestar as suas alterações orgânicas, ainda que funcionais ou neurovegetativas, com muito mais facilidade, enquanto outras represam essa manifestação e vão acumulando no emocional e dando margem ao aparecimento de alterações psiquiátricas, desde uma neurose até uma psicopatia ou uma psicose. Tudo isso, de alguma maneira, parece estar relacionado com o fato de que esse paciente não manifestou, não colocou no corpo e, nessa repressão, acaba acumulando muito no emocional. Quanto aos obstáculos à cura relacionados ao paciente, eu preciso me concentrar para fazer uma abordagem mais sintética, porque são muitos e eles são interessantíssimos. O primeiro deles é a terceirização. É o paciente que transfere para alguma coisa fora dele mesmo a sua cura. Ele entrega ao profissional, entrega a uma determinada terapêutica, ao hospital. Ele transfere para a medicina, para a homeopatia, para o pastor, para o padre, para um guia espiritual e, enfim, para Deus. Mas nós já sabemos que a cura é uma mudança íntima que muitas vezes implica numa alteração de postura existencial, de decisões que estavam represadas e que, de repente, a pessoa assume, ou de decisões que foram tomadas e que ele também assume que houve equívoco. E aí tem que fazer o conserto, tem que reparar as atitudes e as falas indevidas e, especialmente, o sentimento que gerou isso nele. Essa terceirização é muito intensa, muito frequente e o profissional precisa estar atento para devolver para o paciente. Uma vez um paciente com história de câncer renal recidiva, depois de três anos da cirurgia, me disse, ao final da consulta, da seguinte forma, eu acredito muito que Deus vai enviar um anjo para me curar. Mas a história dele era muito compatível com esse câncer porque ele teve, ao longo de vários anos, atitudes antiéticas. Ele agiu contra a sua própria consciência várias vezes, prejudicando outras pessoas. E isso gerou uma culpa, mas não uma iniciativa de reparar. Isso estava, então, nas mãos de Deus. Um anjo que viria curá-lo, porque, na maioria das vezes, o que a pessoa deseja com a sua cura é voltar ao estado anterior. Eu devolvi para ele, diante dessa expectativa de um anjo, falei com ele, olha, a homeopatia se baseia em ajudar a pessoa com o medicamento, já é uma dádiva, muitas vezes, que isso possa acontecer, para ela fazer a sua própria mudança. Então, as pessoas ficam um pouco chateadas, elas querem a cura graciosa e sem nenhum esforço. Essa questão de que a expectativa de cura é ela poder voltar aos hábitos anteriores, ter um paciente que foi muito marcante no começo da minha vida profissional, que ele tinha um quadro de hemorroidas intenso, muito doloroso, muito desconfortável. E ele reagiu com a medicação homeopática de uma forma tão espetacular. Ele fez uma gravação, ele encheu o bidê de gelo e ficou assentado ali para suportar a dor desse período de agravação. Melhorou, passou, ele teve um alívio enorme, ele estava completamente curado. O grande reconhecimento dele que ele estava curado é porque agora ele podia beber cerveja e comer feijoada com toda a liberdade. A reflexão a respeito do que gerou a doença, de quais foram as sensações, sentimentos, atitudes, postura que tem a ver com isso, a maioria das pessoas não quer saber. Elas preferem ignorar como se aquela saúde não tivesse nada a ver com a doença que você tem agora. E elas estão intimamente ligadas entre si. Foi aquela saúde, aquele estado que gerou a alteração agora. Então voltar a ele é voltar a uma situação completamente vulnerável. E relacionado com isso nós podemos acrescentar que tem a questão da estagnação do paciente em objetivos, em traumas. A pessoa que não consegue ser feliz porque não trabalha com determinada área do conhecimento ou porque não se concretizou aquele relacionamento que ela queria tanto e que lhe parecia a fonte da eterna felicidade. E essas pessoas paralisam a vida nesse ponto. E quando aparece uma doença que procuram um tratamento, seja uma terapia, um tratamento homeopático ou qualquer outra coisa, elas estão engessadas na vida do seu sonho, naquele anseio que está guardado no fundo do coração. E esse sonho, essa frustração que está encrustada na alma e que a pessoa continua alimentando aquilo. Ou então o trauma. Aquele trauma, por exemplo, de uma paciente que, depois de algumas consultas, consegui chegar a um medicamento que mexeu na sexualidade dela. Porque ela estava congelada. Isso era uma coisa que o próprio marido, que já tinha sido meu paciente, tinha levado ao meu conhecimento porque foi uma coisa que acabou, de certa forma, contribuindo para levar ao divórcio. Uma pessoa que tinha horror, tinha pânico. Então, ela acabou me dizendo que o pai a assediava quando ela era adolescente, antes um pouco, e declarava amor por ela e falava da atração que ele sentia por ela. Isso foi gerando um estado psicológico horrível. À noite, ele ia para o quarto para ficar falando, de alguma maneira tentando acariciá-la. Eu acho que ela não chegou a dar mais detalhes. Quando o medicamento tocou nesse gelo sexual, o que ela me disse foi muito interessante. Ela disse assim, nem nessa vida e nem na próxima, eu quero fazer sexo. A partir daí, você vê o seguinte, que o medicamento homeopático cumpriu a finalidade dele, que era oferecer a oportunidade de se curar. A escolha de não se curar é decorrente da pessoa voltar a ter essa liberdade. Então, esses traumas precisam de uma intervenção do profissional ou de uma parceria com quem trabalha na área da psicologia ou de outros ramos do conhecimento que atualmente investem e proporcionam reflexões e mexem lá no fundo com os sentimentos das pessoas, porque esse é um obstáculo imenso à cura. A pessoa que reitera a sua decisão fruto de um trauma, de uma experiência muito ruim. Um abraço e até qualquer dia, se Deus quiser.